Prrrr! 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 Vai! Oi! Eu sou uma outra V e esse aqui é o meu canal. É, é isso. Fala galerinha, mais uma vez estou aqui para fazer uma videoaula para vocês. Só que essa videoaula não vou explicar os reinos de forma separada, tá? Vai ser uma videoaula voltada para fazer uma revisão para a prova de biologia, belezinha? Então, a princípio, quais são os assuntos para a nossa prova de biologia? Taxonomia, vírus, o reino Fuji e o reino Mônera, tá? Então, são assuntos fáceis, não tem nenhum grau de complexidade tão elevado, mas que vale a pena você prestar atenção nos detalhes, belezinha? Então, começando pelo mais fácil que é a taxonomia. O que nós já sabemos? Ou devíamos saber? A taxonomia é a ciência que vai organizar os seres vivos para facilitar o seu estudo, beleza? Em um vídeo anterior, eu expliquei que taxonomia, ela serve como, por exemplo, você está procurando aquele marcatextozinho no seu quarto, só que o seu quarto está uma bagunça. O marcatexto é uma espécie. Você é um cientista que quer estudar a sua espécie. E o seu quarto é o lugar onde essa espécie está inserida. Então, não seja o mundo. Para que você possa estudá-la isoladamente, você vai precisar organizar tudo, beleza? Então, organizando, você vai poder estudá-la com maior facilidade. Então, é isso que a taxonomia vai fazer. Vai organizar os seres vivos em grupos, onde um ser vivo seja semelhante ao outro, assim sucessivamente, para facilitar o seu estudo. Quem foi o pai da taxonomia? Calvon Lineu, ou simplesmente Lineu, no caso, ou simplesmente Lineu. O que foi que ele fez? Ele publicou o sistema Naturi, ou Naturaia, não sei qual é a produção correta. Mas, o que é que esse sistema dizia? Ele estabelecia um conjunto de regras para que fosse possível dar nome aos seres vivos e organizá-los. Como assim dar nome? Aqui, nós chamamos a aranha de aranha. Nos Estados Unidos, nós chamamos ela de spider. Se a nomenclatura científica estivesse relacionada a um determinado idioma, de uma determinada região, que fosse algo pessoal de quem estivesse estudando, a coisa não ia funcionar direito, tá? Ia dar uma confusão. Portanto, Lineu, ele resolveu estabelecer regras para dar nome aos seres vivos. Primeira coisa, o nome tem que aparecer em quê? Em que idioma? Em latim, né? Uau, uau, não. É latim a escrita, tá? A pronúncia, tá? Os nomes científicos são feitos em latim, são nomes binominais, ou seja, possuem dois nomes. Onde o primeiro nome está relacionado ao gênero e será escrito com a primeira letra maiúscula. E o segundo nome está relacionado à espécie e vai ser escrito com letra minúscula, tá? Todas as letras com letras minúsculas do segundo nome. No primeiro, a primeira letra é maiúscula. E outra coisa, o nome científico, ele tem que vir destacado em um texto. Eu estava vendo a videoaula que eu fiz antes dessa e lá eu não dizia que o nome científico tinha que vir destacado, mas ele tem que vir. Ele pode vir itálico, negrito ou sublinhado, tá? Um desses três. Se não tiver destacado no texto, está errado, beleza? Então, recapitulando. Para que o nome científico esteja correto, ele deve estar escrito em latim. O primeiro nome indica o gênero e deve ser escrito com letra maiúscula. O segundo nome indica a espécie e deve estar em letra minúscula. E o nome tem que aparecer sublinhado em negrito ou em itálico, beleza? É isso que você tem que saber sobre taxonomia. Então, agora vamos falar sobre os vírus. Gente, o que a professora diz? Que nós deveríamos saber as características dos vírus e doenças que são causadas por vírus, tá? A priori, isso é muito fácil, tá? Os vírus são compostos por quê? Ou melhor, o princípio, os vírus, eles não são mais considerados seres vírus, tá? Sim, eles já foram considerados seres vivos, mas não são mais. Por quê? Por causa de um simples fato. Os vírus não possuem célula. Eles precisam de uma célula para se reproduzirem, mas eles não a possuem. Então, onde é que eles vão pegar a célula? Um ser vivo. Então, por aí, já tiramos duas coisas. O vírus não tem célula, mas precisa dela. E a segunda coisa, ele só vai parasitar organismos vivos, é claro. Porque se o organismo estiver morto, a célula estará morta. Não é interessante que o vírus entrar em uma célula morta, por quê? Ele vai precisar que a célula esteja viva para que ele possa fabricar o seu material genético, tá? O vírus, ele já vem com um material genético, ele já vem com um ácido nucleico. Mas qual será o ácido que ele vai vir? DNA ou RNA? Não! Um vírus não pode ter DNA e RNA. Ele vai ter um dos dois. Ou DNA ou RNA. Tá claro isso aí? Belezinha? Continuando. O vírus que possui DNA vai utilizar a célula do parasitado para fazer o quê? O seu RNA. E o vírus que tiver RNA vai utilizar a célula do ser parasitado para produzir o seu DNA. Belezinha? Outra informação. Os vírus, eles são células, são organismos. É, possivelmente que eu não era isso. Enfim, são os bichigantes que são extremamente específicos. O vírus, ele não vai atacar arbitrariamente determinada célula. Não! Ele vai atacar a célula pela qual ele é simpatizante. Geralmente, os vírus vão atacar que tipo de célula? A célula do nosso trato respiratório. Trato respiratório. Se chama respiratório, eu chamo de trato para ficar uma coisinha mais bonitinha. Belezinha? O seu material genético, ou seja, o material genético do vírus, ele pode sofrer mutações com uma facilidade enorme, imensa. Por isso que todo ano tem a vacinazinha para a gripe. E todo ano essa vacina muda. Agora vem a questão. Você sabe a diferença entre vacina e soro? Então, a vacina, ela é algo preventivo. Tá? O vírus, na vacina, o vírus da gripe vai estar em sua forma inativa. Ou seja, a única função do vírus que está na vacina, nada mais é do que possibilitar o reconhecimento desse vírus pelo nosso sistema imunológico. Para que ele saiba combatê-lo. Para quando ele vier, quando o vírus vier na forma ativa, você chega no imunológico e diz, ah, já o que ele se cava, já tentou invadir a criança. Mas não vai invadir não, meu irmão. Aqui a gente vai descer na forrada. A gente já sabe como derrotar ele, já sabe como detonar, como a gente negociar. Então, belezinha. Vacina, prevenção. E o soro, Emmanuel? Bom, o soro, ele já é o oposto da vacina. Ele não serve para prevenir. O soro, ele vai servir para o quê? Para tratar uma doença que é causada por vírus. Belezinha? Então, guarda esses conceitos aí de vacina e de soro. Agora, gente, vamos para a estrutura dos vírus. Como ele não tem célula, é muito simples, tá? Ele vai ser, vai ter uma cápsula chamada de capsídeo. Dã! Chamada de capsídeo. E esse capsídeo é formado pelo quê, galera? Por proteínas. As proteínas que estão neste capsídeo, elas vão ser específicas para cada vírus. Beleza? Dentro do capsídeo, que está sendo protegido... Digamos que a minha mão é um capsídeo. Essa minha outra mão é o código genético. Ou seja, o ácido nucleico. A função do capsídeo é simplesmente essa. Proteger o ácido nucleico. Quando ele for levar o material genético do vírus para entrar em uma célula, o capsídeo vai levar o material genético até essa célula. E quando ele passar pela membrana, o capsídeo se perde e o material genético entra dentro da célula, dentro do interior celular. Beleza? E as proteínas do capsídeo são, na maioria das vezes, absorvidas pela membrana plasmática. Tá? Os vírus podem possuir capsídeo ou envelope. Os vírus que possuem envelope serão vírus envelopados. Como assim? O envelope tem a mesma função de um capsídeo. Belezinha? Só que a diferença é a que ele é constituído por lipídios. Beleza? Então, a estrutura de um vírus já se foi. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente tratar aqui. Porque eu tenho que fazer uma base, senão eu me perco. A medicina já foi. Sim! A reprodução do vírus. Inclusive, na sequência, a gente vai falar do vírus da AIDS. Essa é a minha irmã do hospital. Então, o vírus, durante a sua reprodução, ele vai seguir dois ciclos. Tá? Um dos dois. Ou ele vai fazer o ciclo lítico ou um ciclo isogêneo. Tá? A princípio, esses dois ciclos começam de forma igual. O que vai diferenciá-los? Quando eles estiverem se multiplicando. Tá? Então, primeiro, o que acontece? Vai acontecer, primeiro, a absorção do vírus. Tá? Primeiro, a absorção. Segunda, é a penetração. A terceira, é a interação do material genético do vírus com o material genético da célula que está sendo parasitada. E, em quarto, a sua multiplicação. Não a multiplicação da célula, galera. Tô falando da multiplicação do vírus. Beleza? Então, eu disse que o que vai diferenciar os ciclos é a multiplicação do vírus. Se ele se multiplicar de forma desordenada, levando a célula simplesmente a explodir, o que vai acontecer? O ciclo lítico. Por quê? Ocorreu a lise celular. Ou seja, o rompimento da célula. Tinha tanto vírus que a célula não aguentou e BUM! Rompeu. Beleza? E o ciclo isogêneo? O que vai acontecer? Suponhamos que esse vírus está em uma bactéria. Tá? Se o vírus está nessa bactéria e ele começa a se reproduzir, aí ele altera o material genético da bactéria. De forma que a bactéria filha, tá? A célula filha vai ser diferente da célula mãe. Ou melhor, a bactéria filha vai ser diferente da bactéria mãe. Por quê? Por que? Por causa da coisa chamada alteração gênica. Quando o vírus muda a genética de um determinado ser, onde quando houver a reprodução do mesmo, um ser ser diferente do outro, quando na verdade deveriam ser iguais, ocorreu o ciclo ciclo lisogênico. Recapitulando. Ciclo lítico é a reprodução do vírus de maneira descontrolada que vai levar a liso celular. E ciclo lisogênico é a reprodução do vírus que vai alterar a composição genética, ou melhor, o material genético de determinado ser. No caso, na maioria das vezes, uma bactéria. Então, gente. A AIDS. O vírus HIV. A primeira coisa que nós precisamos saber sobre a AIDS é que ela é causada por um vírus, que é um retrovírus. Mas de que diante é isso? Vou explicar. Explicar. Calma. O HIV, gente, ele vem com RNA, tá? Vamos chamar ele de RNA viral. Quando ele é absorvido, quando ele entra em uma célula, ele tem uma enzima chamada transcriptase reversa. Por quê? O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma retranscrição. Ou seja, ele vai pegar o RNA dele, o RNA viral, e vai fazer o quê? Vai produzir um DNA viral, tá? Ele vai fazer a retranscrição. Então, pra isso que serve a enzima transcriptase reversa. Transformar o RNA viral em DNA viral. Depois que o DNA viral está pronto, vem a enzima integrase e vai pegar o DNA viral pela mão e vai levar ele pra onde? Lá pro DNA humano, meu amigo. A integrase vai cortar o DNA humano, digamos assim, pela metade e vai pegar o DNA viral e colocar no lugar. Ou seja, vai integrar o DNA humano com o DNA viral. Pronto. Se você for combater o DNA viral, você vai combater o seu próprio DNA. Se você for combater o vírus, você vai combater a tua célula. Então, tu vai morrer. Beleza? Não você, não sei se você tem AIDS. Então, Deus queira, pelo amor de Deus. Tá? Que é uma doença que ainda não tem cura. Tá? O tratamento da AIDS, ele ocorre através de coquetéis, que esses coquetéis vão inibir a ação das enzimas transcriptase e integrase. A enzima, pessoal, ela é uma proteína. Ela tem um sítio ativo. Esse sítio ativo serve pra quê? Pra colocar o substrato, tá? O coquetel, ele vai aí fazer uma alteração ou na forma desse substrato, ou do sítio ativo, ou vai ocupar esse sítio ativo. Fazendo com o quê? Deixando a enzima inativa. Porque quando vier o substrato, quando vier o DNA ou o RNA viral, que ele só vai se encaixar na integrase ou na transcriptase, não vai rolar, porque ela já tá ocupada com alguém. Belezinha? E... deixa eu ver se tem mais alguma coisa... As doenças causadas pelo vírus são... Dent, sarão, gripe, catapora, AIDS e rubel. Raiva também. Tá? Então, só pra vocês se ligarem um detalhezinho, tá? Gripe é semelhante a DECO. Mas nem sempre, quando você tá gripado assim, tem que ser cheio já com o DECO. Só uma informaçãozinha a mais. Belezinha? Então, o reino funge agora e, na sequência, o reino moderno. O que é que nós precisamos saber sobre os fungos? Que eles já foram seres classificados como vegetais e hipnotichas. Só que hoje eles possuem o quê? O seu próprio reino. Belezinha? São representantes de fungos, o bolô de pão, mofo, orelha de pau, leveduras, que são os fungos unicelulares e o cogumelo. Tá? Então, os fungos são seres o quê? Uni ou pluricelulares, eucariontes e heterótropos. Ou seja, eles podem ser constituídos por uma única célula quando forem leveduras. Podem ser... Podem ser não. Eles são heterótropos porque eles não fabricam o seu próprio alimento. E eles são eucariontes. Ou seja, eles possuem carioteca. Belezinha? Podem ser saprófitos quando forem decompor matéria orgânica morta. Ou parasitas quando eles reverem a custa de seres vivos. Tá? Deixa eu ver o que mais... Estruturei do fungo... Bom... Ele tem uma parede refeita por quitina, que é uma proteína que reveste o exoesqueleto dosatrópodes. Sim, os hírus possuem quitina. Eles utilizam o glicogênio como reserva de energia. Inclusive, nós animais também utilizamos o glicogênio como reserva energética. Tá? E ele possui ifas. Mas o que são ifas? São filamentos de células. Várias ifas juntas, no fungo, elas formam o que? Elas formam o micélio. Tá? Vamos passar aqui... Essa revidãozinha eu vou botar no outro pra vocês. Ou não. Então... A reprodução do fungo. Tudo acontece a partir do micélio. Eu vou colocar essa imagenzinha... Aqui... Ou aqui... Aqui não sei onde é que está. Eu vou explicar ela agora. Tá? Então... Como você pode observar... Tudo está começando aonde? No micélio. Tá? Vamos tratar primeiro da reprodução assexuada. Do micélio, ele vai formar o que? Um esporângio. E do esporângio... Esse esporângio vai sofrer o que? Mitose. E depois da hermitódia vai formar esporos que serão soltos e irão germinar. Tá? Lembrando que esses esporos formados pela reprodução assexuada são aploides. Ou seja, ele possui a metade dos gametas daquela espécie. Agora, vamos lá para a reprodução assexuada. Do micélio, nós vamos pegar duas... Ou seja, dois fungos aploides e vamos fazer a plasmogamia, que é a fusão de citoplasmos. Após a plasmogamia, nós vamos ter a fase heterocariótica. Ou seja, vamos ter duas células aploides se juntando. A partir da cariogamia, que é a fusão dos núcleos, aí já começa a formar a célula diploide. Tá? Tanto é que quando ocorrer a cariogamia, a fusão dos núcleos vai já formar a célula diploide. E essa célula diploide vai formar o que? Um esporângio. O esporângio vai sofrer meiose. E a meiose vai... Vai dividir ao meio a quantidade de cromossomos, vai formar de novo células aploides com a diferença. A minha reprodução foi assexuada. A minha não, né? A reprodução dos núcleos foi assexuada. Isso significa o que? Que houve recombinação, ou melhor, houve variabilidade genética. Houve aí uma interação de gametas, tá? Uma troca de material genético. Então, os esporos formados por meiose já não são os mesmos esporos formados por mitose, tá? Então, continuando, tem a germinação. Eles vão formar novos fungos. Todo mundo tem visto depois da reprodução. Beleza? Os benefícios de um fungo. Bom, os fungos, eles são os principais decompositores de um ecossistema. Por quê? Porque eles podem ser saprófitos. Ou seja, eles podem decompor, ou seja, eles podem viver à custa de matéria orgânica morta. Se eu tenho um ser vivo, um ser vivo morto. Se eu tenho um ser morto, tá? Ele vai ser decomposto. Ele vai sofrer a decomposição dele com o auxílio de quem? Dos fungos. Belezinha? Eles servem como antibióticos. A penicilina é um fungo, tá? E alguns são comestíveis. E os malefícios? Mas os malefícios? Eles causam doenças. Beleza? Tanto em animais, como em plantas. Tem uma doença que eles causam nas plantas, que é chamada de ferrugem, que dá as feridas que eles fazem nas plantas com uma pigmentação alaranjada. Não é da cor de ferrugem, tá? Então, nós temos a classificação dos fungos. Eles podem ser misomicetos, que são fungos primitivos, que são saprócritos. De forma grande, masocito ou plasmática. Eu vou colocar essa classificação para vocês, tá? Eomicetos, que são fungos verdadeiros. Que trigomicetos, que são fungos que vivem no meio aquático. Que vivem em lugares úmidos. Eles causam prejuízo a plantações de alfafa e milho. Pode parasitar protozoários, plantas, outros fungos e animais. São os pestes da peste, entendeu? Eles podem parasitar outros fungos. Umisomicetos. Umisomicetos. É aquele fungo que aparece no pão, entendeu? Que já foi chamado também de ficomicetos. Ascomicetos. Bom, gente. Nós temos ascomicetos e o basílio de homicetos. Para você matar logo. Ascomicetos. A estrutura sexual desses sucos é formada por asco. Por isso ascomicetos. Basílio de homicetos. A estrutura sexual deles é formada por basílio. Bom, sabendo isso, está de boa. E agora vem o Sila da Mãe. Para a gente, né? Que são os deuteromicetos. Que são responsáveis pela micose no pé e a candidíase. Aquela língua toda suja, sabe? Que cheirinho ruim. No monumento, né? Tudo vermelhão. Aqueles sumos que causavam aquelas partes, né? Que não deveriam. E a característica dos deuteromicetos é que são fungos imperfeitos. E a sua fase sexual não é conhecida ou foi perdida ao longo do tempo. Belezinha? Calma, calma. Tá acabando. Só essa folha aí agora. Só as bactérias, tá? Reino mônia. É o reino das bactérias e cianobactérias. O que vai diferenciar uma bactéria da cianobactéria? A cianobactéria, ela vai fazer fotossíntese. Quem são elas, Emmanuel? Algas azuis. Algas azuis, tá? Que por sinal não são verdes, são azuis. Beleza? É... No reino mônia, se eu tenho algas, eu vou ter seres heterótropos. As bactérias em si, elas não são seres... Desculpa. Se eu tenho algas, eu vou ter seres altrótropos. Porque elas vão fazer fotossíntese, tá? Então, logo. No reino mônia, eu vou ter seres unicelulares, tá? As bactérias são seres unicelulares. Autótropos, quando forem cianobactérias. E heterótropos, quando forem bactérias em si. É... E eu acho que é só. As estruturas de bactérias são bem simples. São formadas por uma parede celular. Eu vou proteger... É isso. São seres procariontes, que possuem cariotérico. Unicelulares, autótropos ou heterótropos. Beleza? É... A estrutura da bactéria. Ela é formada... Ela é formada por um... Por uma parede celular que vai proteger a célula. Membrana plasmática. Ribossomos. Ela vai ter ribossomos pra fabricar proteína. E o seu material genético, que vai ser o DNA promossomial ou circular. É... Então nós temos outras estruturas, tá? O plasmídeo. Se eu tenho uma bactéria que tem plasmídeo, Ela vai ser mais resistente à ação do sistema imunológico e a de antibióticos, tá? Ou seja, o plasmídeo está diretamente relacionado à resistência da bactéria. É como se o plasmídeo, se uma bactéria tivesse plasmídeo, fosse uma bactéria mais bombada. E a que não tivesse fosse um frango, tá? É... E os mesossomos são responsáveis pelo aumentar a superfície de contato da cadeia respiratória. Pra poder gerar mais energia. E também são eles que coordenam a divisão do material genético, tá? As fíbreas, elas são o quê? São um bichinho que parece suagelos, só que suagelos são maiores. E elas são responsáveis pela troca de material genético, durante a continuação bateriana. Segura aí que a gente vai já falar dela. E a cápsula D vai ser um envoltório, como já é de se esperar. Só que esse envoltório, digamos assim, que ele vai dar mais poder à bactéria. É... As bactérias desenvolvidas que possuem uma cápsula, elas são bactérias que possuem um poder maior de causar doenças. Belezinha? Então galera, conjugação bacteriana. Na apostila tem dizendo que conjugação bacteriana é reprodução. Não é reprodução. Não é. Conjugação bacteriana não é reprodução, pelo amor de Deus. Não vai colocar isso na prova. Tá? Tá gerando outro ser? Não tá. Porque na conjugação bacteriana, eu vou ter uma bactéria A que vai passar um determinado material genético para a bactéria B. Se a bactéria A possui plasmídeo, ela vai duplicar o seu plasmídeo pra passar ele pra onde? Pra bactéria B. Tipo aquele bombadão que chega um franguinho na academia. Aí o bombadão chega e vai ajudar o franguinho a fazer os exercícios lá, meu irmão. Entendeu? Aí esse portão, o portão bonitão, ele vai fazer que papel? Vai fazer o papel da bactéria que tem plasmídeo. Chegou lá, vai chegar na bactéria, olha aí. Não tem plasmídeo não, né meu irmão? Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos malhar aí essa membrana plasmática. Vamos malhar aí essa parede celular. E eu vou lhe dar um plasmídeo, vou lhe dar suplemento, meu irmão. Pra você ficar forte, pra você resistir a antibiótica e ação do sistema imunológico. Tá ligado? Então, é essa a função na conjugação bacteriana. Uma bactéria A, que possui plasmídeo, vai duplicar esse plasmídeo e vai passar um deles pra quem? Bactéria B. Ou seja, a bombada vai passar uma agita lá pro frango, entendeu? Aí o frango vai ficar no domínio bombadão, vai ficar forte, vai resistir mais a antibióticos e ação do sistema imunológico, tá? Mas como isso acontece? Através de pirossexual. Certo. Diabo é pirossexual. Gente, põe uma coisa na cabeça pra vocês. O pirossexual vai ser responsável simplesmente por passar esse material genético. Mas através de onde? Através das fibras. As fibras é que vão passar esse material genético da bactéria A, para a bactéria B, com a ajuda do pirossexual. Beleza? Outra informação. As bactérias, elas podem fazer tanto mal como elas podem fazer bem. Como elas podem fazer bem? Elas produzem oxigênio. Lá, as senhoras e as bactérias, quando elas fazem fotocíntese, vão liberar o quê? Oxigênio. Então, galerinha, se as senhoras e as bactérias fazem fotocíntese, o que é que elas vão liberar? Oxigênio. É, é isso aí. Sabia que você sabia. Foi o meio que... O que que eu achei? Sabia que você sabia. São português muito bem visível. Então, o mal que elas podem fazer é causar aquilo que a gente não quer. Doenças. Que são doenças causadas por bactéria, pneumonia, cólera, tétano, cíclis, tuberculose e meningite. Meningite de tudo que for, tá? Medite bacteriana, fúmica, etc, 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 etc. Belezinha? Então, essa videoaula é apenas uma base para você estudar para a prova, hein? Não vai dizer que o que eu falei não caiu e por isso não vai tentar me focar na prova de Deus. Isso é só um método para ajudar vocês a estudarem e espero que tenha ajudado vocês a tirarem boas notas nas provas. Em breve, um videozinho que vai dar algumas dicas de estudo para vocês de como estudar com eficiência e como tirar notas boas nas provas. Belezinha? Valeu por assistir esse vídeo. Vocês não vão pedir muito. Dá um joinha aqui embaixo, não sei onde é que tá, né? Também do tal vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Um cheiro no oi para as meninas, uma porrada para os meninos e até mais. E aí